Oi gente, essa é a Anny. Esse é o Rudi. E você está no apartamento 108. E hoje a gente vai fazer pra vocês um do it yourself de como colocar papel de parede na sua parede. E em que parede nós vamos colocar aqui no apartamento 108? Não sei. Então diga. Vamos colocar na parede aqui do quarto, essa parede ali. Porque a gente olhou pra ela, a gente já tinha falado em alguns vídeos anteriores, porque ela tá ali vazia e tá pedindo alguma coisa, né? Isso. Então a gente vai colocar um papel de parede. O que você vai precisar pra fazer o papel de parede? O papel de parede que tá lá. Tá mais salão. Onde tá? No armário ali. Para aplicar o papel de parede, você vai precisar de um estilete pra cortar papel. Cola. Régua pra poder fazer os acabamentos. Eu peguei uns quadros, no nosso caso, porque eu prefiro os quadros pra deixar retinho o corte. Água. Que não tem água. Um balde pra pôr água. Uma parede. Um pincel. Macio, né? Papel de parede. Uma espátula pra alisar ali, não deixar bolhas. E acho que é isso, né? O primeiro passo é fazer a tinta, porque... Não. A tinta. O primeiro passo é fazer a cola, porque ela tem que ficar um tempo descansando. Essa cola aqui, ó. Ózinho, você mistura com água. Tem... 20 gramas de cola. E ela rende 6 metros quadrados. Nós temos bem menos que isso. Aham. É só o espacinho pequeno que a gente vai precisar. Mas a gente vai fazer a cola inteira, porque é mais fácil de não errar. E é melhor sobrar do que faltar, não é verdade? Só colocar água e misturar. Vejam aqui o nosso medidor... Não vai só colocar água e misturar, não. Não? Tem que pegar essa medida aqui. Não coloca toda a água direto. Coloca só 10%. Mistura ali. Vai criar umas pelotinhas e elas vão meio que dissolvendo naturalmente. Aí depois você põe o restante da água. E ela tem que ficar meia hora descansando. Repare que a gente tem medidor pequeno, de MLs. Ó, esse aqui tem 160. E aí a gente usou aqui o copo do liquidificador, que era o medidor que tinha essas medidas. Então primeiro o pó. É, ficou aqui uma coisa meio massa de coxinha. É, agora tem que deixar 30 minutos ele parado ali e tal. E depois já tá pronto pra uso. A cola, ela fica ativa por 72 horas. Então se a gente quisesse colar papel de parede amanhã, daria ainda pra usar. Esse papel aqui, ele tem um padrão. Então a gente tem que ter o cuidado também, depois de conseguir encaixar o padrão certinho. A gente já vai mostrar pra vocês como que faz também. A gente vai medir da parte de cima até o final, onde ele vai ficar. Deixando 5 centímetros de sobra, tanto pra cima quanto pra baixo. E numa ponta e na outra. Andimos, vamos cortar o papel agora. Aqui é a dobra inferior. Só pra mostrar, ó. Esse aqui a gente já tem o tamanho que precisa. A gente já tá marcado, cortado, sobrando pra cima e pra baixo. A gente vai fazer uma dobrinha lá no final, porque pode ser que o móvel não esteja exatamente alinhado. Então, só vamos cortar os próximos agora. Aí agora a gente alinha o desenho. Desenho com desenho. Ó. Tá vendo? Aqui é o mesmo padrão, essa parte aqui, ó. Então é aqui que a gente vai cortar o papel. Nessa marcação aqui. Onde acabou o roxo também. Primeira coisa aqui que a gente já reparou que a cola não funciona muito como deveria. Porque na embalagem eu tava dizendo que... Era pra misturar primeiro o 10% da quantidade de água com o pó. E depois misturar o resto. Meia hora estaria pronto pra uso. Passou quase duas horas. Dá uma olhada aqui dentro. Tipo, tem muita pelota. Ela vai se dissolvendo muito aos poucos. Aí você começa a mexer, ela dá uma grudada no pincel. Então é meio chato, assim. Talvez se misturar e deixar descansando por muito mais tempo. Tipo, três, quatro horas. Mas eu acho que é isso aqui, descansando, dissolve. Mas não é o caso. Só que tem umas áreas que tão bem boas aqui. Eu acho que dá pra gente ir fazendo. Aqui na emenda, ó. Dá pra passar um pouco de cola por cima e esfregar pra todas as direções, ó. Passar pra cima, pra baixo, na diagonal, assim. Tal. Porque daí ele esgruda bem. Ela é uma cola base d'água. Então ela não agride o papel, assim. Ela seca, ela fica... Ela desaparece. Parece mais uma gelatina a cola. Exatamente. Bom, por enquanto tá assim. Dá uma olhada ali. Ainda com as sobras. A ideia é ficar secando até amanhã. E daí amanhã que eu estiver bem sequinha, a gente tira as sobras ali. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E olha só, ó. Já quase... Quase quatro horas depois. Agora a cola tá quase toda dissolvida, mas ainda não tá. Já tá um pouco empelotada. Aí, ó, a bagunça já que já rolou, ó. Tá bagunça aí, vamos dormir. E amanhã a gente volta e tira essa zé barba aí. Voltamos no dia seguinte. Vamos cortar agora pra dar o acabamento. E estamos agadelados que em Curitiba tá muito frio. Porra, tá muito frio. Finalizamos o nosso papel de parede. É trabalhoso, não é difícil e o resultado é maravilhoso. Estamos... Muito satisfeitos. Muito satisfeitos. É um detalhe a mais... Sim, esse espaço que chamava alguma coisa e a gente, desde o começo, já imaginava que a gente ia acabar colocando um papel de parede. E deu super certo. E, caramba, combina muito. Combina muito. Pra gente ficou fácil, porque é uma área pequena. Considerações a fazer. A gente só conseguiu dar o acabamento e cortar ali, sem ter problemas com o papel, depois que a cola secou. E a cola é a base d'água, ela não tem cheiro nenhum. Nossa, essa é a melhor coisa. A melhor coisa que a gente fez, mexeu com a porta fechada aqui. A gente tá fazendo isso à noite, tarde da noite. E não incomoda. O cheiro não incomoda. É um processo que não faz barulho. Estamos aqui inteiros, não caiu nenhum braço. Então faça na tua casa, porque é muito legal. Vocês vão se arrepender. Então faça na tua casa, porque o resultado é legal e é bom você olhar pra sua parede e ver que você fez alguma coisa naquela parede, com as suas próprias mãos. Eu vou mostrar aqui os detalhes e o cuidado que a gente teve que ter com a emenda, porque não pode estragar o padrão, né? Então, ó, ficou bem feito, que eu tô até procurando a emenda aqui. A emenda... Aqui, ó. Aqui, aqui é uma emenda. Então tá aqui a emenda, ó. E o cantinho aqui, ó. Mostra o cantinho. Ó, o cantinho. E é isso, caprichadinho, deu certo, o papel é bonito. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, assim, mas ele é meio perolado, onde pega a luz. E o desenho é fosco. É bonitão o papel, a gente gostou. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Galera, chegamos nos 6 mil inscritos. A gente tá muito feliz. Bem-vimos, bem-vimos. 6 mil inscritos chegou e os novos estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. E vamos que vamos, que o senhor não pode parar. Agora que a gente já tem isso aqui, já podemos fazer o tour. Isso, agora o pro... A gente só tava esperando fazer esse papel de parede pra gravar o tour completo, então tá aí na boca da caçapa. Aguardem. Tchau. Tchau.